GOOOOOOOL, TRIGOLOOOOOOOL Bola tocada para Miller na esquerda, Miller dominou, invadiu a área, Marcelo vem para a marcação, Miller dominou, limpou, grão de fita, bateu na GOL GOL, GOL, GOL E que golaço! GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do São Paulo Miller camisa sete Miller dominou pela esquerda, deu um corte seco no zagueiro Marcelo Ele ameaçou bater com a perna esquerda e puxou para a direita E bateu por baixo do goleiro Ronaldo Para o fundo do gol do Corinthians Miller, 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 camisa 7 Domina Raí para a equipe do São Paulo, tem Ivan ao seu lado, ele tocou para Ivon Ivan devolveu para Raí, Raí leva o tricolor para o ataque, passa Ivan pela esquerda Ele tocou para Ivan, para Miller, para Ivan, que tabela do tricolor Ivan foi na linha de fundo, levantou para ele, desceu toda a incereza Papalinha livre, bateu o gol Gol, 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 gol Gol do São Paulo Palinha, camisa 9 Grande tabela do São Paulo pela esquerda Igual foi nele de fundo e cruzou Doninho Seroso deu um leve desvio Palinha acompanhava o lance e bateu firme de perna direita No canto direito de Ronaldo São Paulo 2, Corinthians 0 Grande público do Morumbi para São Paulo e Corinthians O tricolor vai vencendo o jogo por 2 a 0 E tem uma grande chance na bola parada Ronaldo orienta a formação de barreira É falta para o tricolor A bola fica dentro da meia lua Raí está na bola, também Ivan Toma a distância Ivan O Ivan chuta forte Vai autorizar no árbitro Autorizado Ivan Partiu, bateu, é gol E que golaço Gol 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 Do São Paulo É gol Que felicidade Ivan, camisa 6 É gol Uma bomba de perna esquerda No canto direito de Ronaldo Sem nenhuma chance de defesa São Paulo 3, Corinthians 0